Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flames, o meu nome é Roberta e hoje venho-vos falar no livro A Mulher Comestível, de Margaret Atwood. Eu, há uns tempos, comecei a colecionar os livros todos da Margaret Atwood porque as sinopse chamavam-me imenso à atenção e esta foi daqueles livros que eu decidi ler porque li a sinopse e fiquei completamente fascinada. No final, eu devo dizer que não foi assim das melhores leituras da minha vida, mas acho que é um livro bastante importante e bastante interessante e muito bem escrito, sobretudo. Ora bem, este livro, já agora, custou-me 5€ numa daquelas esferas do Porto, no pavilhão Rosa Mota e era um livro que estava a ser bastante difícil de encontrar porque é daquela relação dos dois mundos que a Porto Editora agora anda a reeditar, mas os livros dela ainda não estavam reeditados. Portanto, isto é preciso explicar também que isto foi publicado em 1969, antes que houvesse realmente aquele boom de leituras feministas. Aliás, a Margaret Atwood, aqui no prefácio deste livro, diz precisamente que considera que este livro é pré-feminista. Cá está. É uma reflexão sobre o casamento, a culpa e as relações entre os sexos. Esta é a história de Marion, que tem uma vida praticamente perfeita, ela tem um namorado fabuloso, super giro, super atlético. Ela mora como uma rapariga, dividem uma casa e tem um trabalho seguro e interessante, mas chega aquela altura em que, aquela fase da nossa vida em que falta qualquer coisa e ela é então pedida em casamento e tudo parece perfeito, não é? O homem da vida dela pediu em casamento, ela aceitou, tem uma vida estável, boa. O emprego também é interessante, apesar de haver aqui também alguma crítica a algumas questões laborais. Este livro foi escrito no Canadá, passa-se no Canadá, a autora é de lá. Mas é nessa altura que a Marion começa a questionar-se sobre algumas coisas na vida dela, se é realmente isto que ela quer ou não e inconscientemente ou não começa a sabotear-se a ela própria. Começa a ter alguns comportamentos estranhos, começa a fugir, simplesmente está num sítio e começa a chorar ou começa a fugir ou começa a fazer figuras estranhas. Ao mesmo tempo, a colega de casa dela decide que quer ser mãe, mas quer ser mãe solteira. E começa a procurar o homem ideal porque, segundo ela, tem que ter os genes certos para ser um filho bonito e jeitosito. E é mais ou menos nestes termos que a história se passa. Depois, também, ela, devido ao trabalho dela, conhece um rapaz muito estranho com o qual acaba por se envolver. É um livro muito estranho. A meio do livro também, o livro está escrito na primeira pessoa e a meio do livro começa a estar escrito na terceira pessoa. E depois, mesmo no final do livro, volta a estar na primeira pessoa e diz qualquer coisa do género. Agora que eu já me revejo novamente na primeira pessoa. Portanto, é uma coisa assim muito estranha. E chama-se a mulher comestível porque a relação, e foi isto que me interessou no livro, a relação que ela tem com a comida começa a alterar-se. A uma certa altura, ela começa a deixar de querer comer determinadas comidas. Começa com a carne, depois ela pensou que era só a carne, mas depois também é engraçado a maneira como ela tem vergonha que as outras pessoas percebam que ela já não come carne. Mas pronto, o corpo dela começa a rejeitar certos alimentos. Enfim, fora de ser o livro, o meu livro favorito da vida, que não é, acho que é um livro muito interessante. E eu não quero falar muito nele porque haveria muito para falar, mas eu teria que dar imensos spoilers e eu não quero. Mas eu acho que é um livro que não é muito falado no booktube e mesmo nos blogs. E portanto, eu queria trazê-lo aqui precisamente para vos chamar a atenção sobre ele. E caso alguém já tenha lido, eu gostava muito que vocês aí embaixo me dissessem o que é que acharam. Ou vamos mesmo conversar com os spoilers, já que lemos os dois, podemos discutir sobre ele porque haveria imensas coisas que eu gostava de poder falar sobre ele. E pronto, este foi o livro que eu escolhi para hoje e nós vemos-nos num próximo vídeo. Tchau!